4 de novembro, alegria e paz. Prosseguimos com o nosso diário espiritual quando as mulheres falam com Deus. Hoje vamos meditar o Salmo 50, versículo 12. Criai em mim um coração que seja puro. Dá-me de novo um espírito decidido. As decisões erradas que tomamos na vida são geradas em um coração tíbio e impuro. Pois, quando o mesmo é puro, isso se reflete na pureza de intenção. Muitos pensamentos e atitudes que temos são baseados na falta do nosso temor a Deus, no querer agradar mais os outros, no parecer o que não somos ou na nossa necessidade de elogios. Espírito Santo, dai-nos novamente um espírito decidido, um coração transformado para agir com firmeza, sem ser dominado pela nossa ansiedade, pelo nosso imediatismo e pelas nossas emoções. Deus te abençoe até amanhã, se Deus quiser.